Comecinho de 2021, ano novo, vida nova ou nem tanto, né? Porque daqui a pouco já tem MMA ao vivo de novo nas nossas vidas e é por isso que o primeiro top 6 desse ano vai falar do futuro. Como o meu parceiro Renato Rebelo fechou o ano passado falando dos melhores atletas de 2020, eu pensei em abrir essa temporada falando daqueles que podem brilhar no MMA em 2021. É pra pegar o caderninho, anotar nome a nome e depois no final do ano encher minhas menstras de tiração de sarro porque eu errei tudo. Isso porque o top 6 de hoje vai falar das maiores promessas do MMA pra 2021. Eu tentei fazer uma lista variada, mas o principal critério é que todos os atletas têm até 25 anos de idade. Isso não quer dizer, no entanto, que o número 5 não possa estourar antes do número 1. Isso aí vai depender muito de como é que as coisas vão transcorrer. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Começamos a nossa lista com dois nomes que não estão atualmente no UFC. O primeiro deles é Mohamed Mokaev, nascido no Daguestão, mas que está radicado na Inglaterra desde a sua infância. O jovem está atualmente assinado com o Grave, aquele evento que teve um diretor de Divinópolis, sabe? E tá com um hype tremendo desde antes de estrear no profissional. Isso porque Mokaev simplesmente obliterou a concorrência no MMA Amador. Foram dois títulos mundiais pra conta, 23 vitórias e nenhuma derrota pra ele. Hoje ele tem quatro lutas profissionais com quatro vitórias. E já foi personagem principal de matérias da BBC Britânica e também da CNN Internacional. Sempre muito comparado a Habib Nurmagomedov. Já que eu falei do Habib, o primo dele, o Usman Nurmagomedov, é o nosso segundo listado em sexto lugar. Usman é um atleta muito ativo como profissional. Tem 11 vitórias e nenhuma derrota na sua carreira. E recentemente assinou como belo ator. Além disso, ele ainda tem contado com o apoio incondicional dentro e fora dos tatames do Habib, desde que a Águia do Daguestão se aposentou do MMA. O Usman certamente tem os genes da família no Magomedov. Aquele jogo de pressão que incomoda os adversários. Mas também tem um gostinho pela trocação. Já foram sete nocautos na sua carreira. Novamente nessa lista de prospectos, vou citar dois nomes. Mas dessa vez, por um motivo diferente. É que esses dois treinam juntos lá em Milwaukee, Wisconsin. É lá na casa do Milwaukee Bucks da NBA. E bem pertinho da terra do Green Bay Packers, que treinam Brandon Allen e Macy Barber, sob a tutela de Duke Rufus. Brandon Allen vem de uma derrota doída pra Sean Strickland no último mês de outubro. Mas o meu palpite é que ele vai aprender muito com o resultado negativo. Antes do revés, Allen vinha numa ascensão meteórica dentro do UFC. Ele, inclusive, foi o último a bater Kevin Holland, um dos nomes mais celebrados do Ultimate em 2020. Mas Allen ainda precisa de alguns ajustes pontuais no seu jogo. E é justamente isso que ele tem feito, sob a batuta de Duke Rufus e Ben Askren. Situação semelhante vive sua colega de equipe, Macy Barber, que é muito associada à única derrota da sua carreira, sofrida em 2020 para Roxane Moldaferi. Barber acabou superada por uma adversária bem mais experiente do que ela. Só que desde então, tem trabalhado muito pra poder corrigir eventuais falhas no seu jogo. Chances pra dar a volta por cima a futuro, como ela também é conhecida, tem. Isso porque, já em fevereiro, ela tá escalada pra encarar a mexicana Alexa Grasso. Outro jovem invicto aqui na nossa lista. Dessa vez, é o galês Jack Shore, que compete no peso galo, até 61 quilos, e já tinha sido citado por mim no podcast com as previsões pra 2021. O tanque tem 13 vitórias em 13 lutas como profissional, e é um dos produtos dessa nova safra de talentos do país de galhas. Ex-campeão do evento britânico Cage Warriors, que é um dos maiores celeiros de talento pro UFC na Europa, Shore bateu Noelinha Hernandes em sua estreia no Ultimate, e finalizou Aaron Phillips em sua segunda luta no maior evento do planeta. É bom ficar de olho nele. Edmund Charbazian teve a chance, em 2020, de fazer o seu primeiro main event no UFC. Claro que isso só aconteceu porque Holly Holm e Irene Aldana acabaram tendo sua luta adiada, e o resultado também não foi positivo, mas a experiência foi válida. Charbazian vinha chamando atenção pelo seu estilo agressivo e uma longa sequência de nocautes e finalizações, mas acabou parando em Derek Brunson, o que também não é demérito nenhum. Afinal de contas, falamos de um experiente membro do top 10 dos pesos médios. Descendente de armenos, Charbazian virou notícia também fora do octógono, porque na sua última luta ele entrou como a bandeira da região de Artsakh, que é alvo de disputa entre a Armênia e o Uzbekistão. O incidente acabou gerando uma indisposição diplomática entre o UFC e o país da Ásia Central. Assuntos polêmicos e curiosidades à parte, Edmund Charbazian é um dos principais talentos do peso médio e deve ter tempo de sobra para se desenvolver em 2021. Eu falei mais cedo do podcast de previsões para 2021 e o georgiano radicado na Espanha, Ilia Topúria, foi citado lá pelo galã de Niterói André Azevedo, e foi uma baita de uma lembrança. O Topúria também é cria do Brave, mas ele já vinha causando na cena regional bem antes de assinar lá no Bahrein, e continuou depois disso também. Muito versátil e um dos atletas mais focados que eu já vi, o Topúria estreou no UFC em outubro e já tem duas vitórias na maior organização do planeta. Com apenas 23 anos, ele tem tudo para continuar causando estrago. Em primeiro lugar na nossa lista está o australiano Jimmy The Brute Crute, ele que luta na categoria de pesos meio pesados. Eu já acompanho a carreira do Jimmy Crute há um bom tempo, eu fiz scouting das lutas dele quando ele ainda atuava na Austrália, pelo evento local X-Fight Series. Mas eu não coloco ele no topo da lista só por isso, ou porque ele é um atleta forte fisicamente, muito versátil. É que ele está numa categoria que favorece muito, que ele suba bastante já em 2021. Olho no australiano que só tem uma derrota na carreira para a Misha Circo 9, e que tem tudo para ter seu nome bem mais lembrado a partir desse ano. E é isso, essa é a nossa lista do dia, a primeira de 2021. Você concorda? Acha que alguém não merecia estar aí? Acha que faltou alguém? Diz aí nos comentários. E se você não é ainda um wrestler All-American, clique no botão azul que vem aqui bem embaixo do vídeo e torne-se aí parte do nosso clube de membros. Você concorre mensalmente a camisetas exclusivas do sexto round e tem inúmeras outras vantagens. A playlist que vai aparecer aqui em cima no final do vídeo tem todos os vídeos da série do nosso top 6 para você maratonar aí nas férias, beleza? Valeu, um abraço e até mais. Tchau.